Vamos para o próximo jogo aí, Campeonato com Barcelona, Vídeo a Real e Barcelona, La Liga e estamos a um ponto no líder Real Madrid. Isso, vamos lá, Vizca Barça. Vamos logo para a bola rolar. A bola rola, Neumar. Tem contra-ataque do Barcelona. Não estou perdendo. Aqui é tua, perdoe. Aqui é tua, né, filho? Vixe. Chantei, chantei. Daí, Daniel Alves. Vale. No meio da área, tira a defesa dos redes. Achou o Pedro. E o Nel Messi, cortou bonito. Vai fazer. Olha o gol. 1 a 0. Lionel Messi. Abriu para cá. E é isso, 1 a 0. Começou. Tira, meu Deus. Messi por cima. E Valde. Tira, que é isso. E aí,owed. Você não tem que fazer. E aí, você tem que fazer. Aí, eu vou fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso, fim do primeiro triplo, bora para o segundo aí. Bola rolando, bora, defesa, mas não rebote, caramba, que defesa, ó, rebote, né, em cima, pegou. Combina, cruzamento, e que roubado no disco, ai, ixi, entradado, forte, amarelo. Por cima, catalano, falsa, ai, falsa, pistas, Tá difícil a marcação aqui, né. Mas já tá cansadão, véi. Sai o Messi, entra aqui e tá. Sei do que ele tá. Ixi, tá, poxa. Ué, ué, ué. Finalzinho, vamos segurar essa vitória. Pra dar a bola. Vamos lá. Ih, pera, caramba, vai. Que milagre o moleque fez agora, bicho. Isso, milita. Caramba, vai, salvou demais agora. Já acabou. Acabou, agora sim. Fim do jogo, mais três pontos, que a Madrid ganhou. Vamos dar um ponto, né. Caramba, o próximo jogo é o clássico. Não, parou pra Champions. Caramba, primeiro jogo das oitavas. Deixa eu ver o resto. Vídeo é real, hein. Tem Barça e Mila. Olha o outro lado, olha a outra chave. Mas primeiro teremos a Liga. E é isso, se você gostou do vídeo deixa o like, se inscreve e ative o sininho. Até o próximo jogo é o clássico.